Olá pessoal, esse é o PadaWork Antes, uma série de tutoriais para o Dever da Esperança. Nesse episódio específico nós vamos dar uma dica rápida de como fazer um filtro de redução de ruídos para o seu microfone aqui no UBS Studio. Coisa que eu não fiz nos outros episódios todos do tutorial que eu já gravei, que eu descobri e pensei em fazer isso agora só. O UBS Studio é esse software de gravação de vídeo e streaming, gravação de tela, ele é muito bacana. Aqui é o software que a gente está usando para gravar esse tutorial aqui. Então eu vim aqui, adicionei o microfone nesse mais, dispositivo de entrada de áudio. Vim aqui, cliquei com o botão direito dele e filtros. E aí, vim no mais aqui e botei o redutor, redução de ruídos. Muito bem, ele tem duas configurações, a de baixo consumo de CPU e de maiores de CPU. Eu deixei no maior, deixei no menor e também desliguei. Ouçam só a diferença com o filtro e sem o filtro. Olha, está ouvindo o ruído? Aumenta o volume um pouquinho que vocês vão ouvir o ruído do meu computador. Tem até um eco a mais, assim. E quando liga o filtro, olha só que maravilha. Tadã! Bem mais silencioso, né? E aqui no monitor de sistema, eu percebi que não fazia muita diferença se eu boto no alto, no baixo ou deixo desligado. Parece que não oscilou em nada, basicamente. Eu tenho um computador de oito núcleos, né? Então isso não teve influência. Mas assim, se você tem um computador só de dois núcleos, talvez isso faça alguma diferença significativa. Você deveria testar no seu computador o redutor de ruído e ver qual é a melhor configuração pra você. Só por falar que aqui a gente também faz cortes dos episódios da Ciro Games e também outras coisas interessantes relativas a Ciro Gomes. E neste canal, provavelmente todo mundo gosta muito mesmo do Ciro Gomes. Então prepare-se, inscreva-se no canal e faça sua pipoca para assistir os outros programas do Dever da Esperança que falam de economia, política e tudo mais. Tá bom? Projeto Nacional de Desenvolvimento na veia com um povo muito inteligente que sabe das coisas. É isso aí e vamos que vamos, pessoal! Ah! Tchau. Tchau.